E aí galera, o motorzinho aqui do Beto, vou dar um talentinho aqui, justamente para deixar ele limpinho para a gente identificar onde está o vazamento, mas é que é fácil de resolver a questão do vazamento dele aí na tampa de válvula, mas já para dar um talentinho para ficar bonitinho, vou fazer uma aplicação, um produto específico para motor da Cadillac e daqui a pouco eu retorno aí com o resultado de como ficou. Até já. E aí 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 galera, o produtinho tá agindo ali ó, olha como ele limpa, esse aqui tava marrom Tá agindo aí um pouquinho, 3 minutinhos, bater uma aguinha agora e tá 100% motorzinho Depois bater um verniz, proteção, tá show de bola Tchau E aí